Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai conversar aqui, vai ter um papo sobre uma frase que eu coloquei até no Instagram essa semana. Já tava falando isso. Eu coloquei uma frase aqui essa semana falando sobre, eu vou ler aqui, né, que eu anotei, que a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e refletir sobre o significado disso, né? Por que que a gente tem que ter tanta vontade, mais vontade de se preparar do que vontade de vencer? Deixa eu ver, acho que tinha alguma pergunta ali. Bom dia, gurias. Então, vamos lá. Muitas vezes a gente fica esperando, a gente quer mudar alguma coisa, né? A gente quer mudar alguma coisa, quer mudar um resultado, falando de trabalho, tá? Quer mudar um resultado, quer melhorar as vendas, quer melhorar, enfim, até a qualidade do nosso produto, quer melhorar tempo de execução ali, de produção, quer melhorar, enfim. A gente percebe que precisa melhorar alguma coisa no nosso negócio, né? Só que a gente não dá devida atenção pro período de preparação que a gente precisa ter pra alcançar. Ah, obrigada, Elisabeth! Tá falando... Eu tô... Apareço muito de preto e branco, né? Quando eu boto uma... Quando eu coloco uma cor, eu fico até... Até meio estranho. Então, a gente... Normalmente a gente quer alcançar um resultado, a gente percebe, né, que tá com alguma dificuldade, mas a gente não se permite passar pelo processo de preparação pra alcançar aquele resultado. Eu acho que todo resultado, ele vem como consequência. Muitas vezes, se eu fico... Se eu fico... Aqui, ó, a Elisabeth, Carla, eu tô perdida. Faço muita coisa de artesanato e não consigo focar num lixo só e fico perdida e desanimada. Focar num lixo só, Elisabeth, é decisão. É decisão. Enquanto tu não sentar e decidir a partir de hoje, esse é o meu segmento. Se tu for sempre deixar pelos pedidos que tu tiver, pelas encomendas, pela vontade do que tu tem de fazer, se for por isso, eu tenho vontade de fazer muita coisa também. Eu tenho vontade. Não é porque eu escolhi trabalhar no segmento de maternidade e artigos pra bebê que eu deixei de ter vontade de outras coisas, porque a gente sabe fazer muitas coisas, né? A gente domina ali uma máquina de costura, domina uma técnica artesanal. A gente sabe fazer muita coisa, mas não significa que, enquanto negócio, eu tenho que fazer tudo que eu sei, né? Porque isso realmente me consome a minha energia. Quando vê... Ah, tem a ver com isso, né? Eu sei que no mundo do jeito que tá hoje, vendas pela internet, eu preciso construir conteúdo. Eu preciso me comunicar com... É, ó, viu? Ela diz, tudo que eu vejo, eu quero fazer. Eu também! Isso não é... Não é assim, ah, essa vontade, ela não vai passar porque tu tomou uma decisão. Mas tu tem que sentar e definir o que tu quer como negócio, né? É diferente a gente costurar por hobby, a gente costurar por... Daqui a pouco tá fazendo uma terapia. Ou a gente costurar pra presentear amigos. Eu sei fazer as coisas. Se eu precisar sentar e costurar coisas pra minha casa, eu vou costurar. Se eu quiser fazer presente pras minhas amigas, eu vou fazer. Eu sei fazer tudo. Mas, como negócio, eu escolhi trabalhar com um artigo de maternidade e beber até no máximo um ano. Foi uma decisão. Não é que a vontade de fazer outras coisas passou. Mas eu sentei, eu decidi. Eu tava falando pra vocês, a gente tem que ser mais apaixonada, a vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. A gente sabe que no mercado, no meio digital, eu tô falando de ambiente virtual, tá? Essas vendas que a gente faz pelas redes sociais. Eu preciso construir conteúdo. Eu preciso. Olha, vocês podem pagar o professor especialista em vendas mais caro do mercado. Mas o mais top do mercado. Tem mentoria de vendas aí que custa 20 mil reais uma mentoria. Pode ir pra essa mentoria. A pessoa vai te dizer que tu tem que colocar foco no segmento. Tu tem que produzir conteúdo. Tu tem que se relacionar com a tua audiência. Tu tem que fazer isso. É isso que qualquer profissional em vendas vai te dizer. Mas aí a gente fica achando que não, né? Não, talvez eu acho que não é nem assim. Acho que não é. Aí as pessoas tão lá pagando 20 mil num curso. Que aí depois elas aplicam tudo que diz lá e tem resultado. Mas a gente acha que não. A gente nem... A gente acha que... Não deve ser bem assim, né? Porque a gente não tá disposta a abrir mão de alguns conceitos que a gente já tem. Muitas vezes, né? A gente acha que... Eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho muita dificuldade em seguir as regras. Principalmente quando dizem assim, ó. Eu já ouvi que o meu conteúdo aqui do Instagram tinha que ser todo dentro de um formato certinho. Eu digo, não. Eu não quero. Eu não quero ter essa... E ficar dentro de um formato, né? Eu quero conhecer muito bem as regras. Eu sei... Eu quero conhecer as regras do Instagram. Tanto é que eu tenho vários cursos sobre Instagram. Eu quero conhecer as regras do Instagram. Estou estudando. Eu não sei tudo ainda. Eu tô no processo de aprendizado. Faz pouco tempo que eu vim pro Instagram. Então eu tô no processo. Eu tô me preparando. E aí ali, ó. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Eu não posso chegar no Instagram e achar que eu quero... Ah, eu quero ter 100 mil seguidores. Tá? Mas qual é o processo? Eu preciso me preparar. Não é de qualquer jeito. Eu sei que não vou chegar aqui. Tá, tudo bem. Quebrei ali. Não é uma regra isso, tá? Algumas pessoas dizem que o nosso feed tem que estar todo organizado. Eu já não penso que o nosso feed tem que estar todo organizado. Eu acho que a gente tem que construir conteúdo que conecte com as pessoas. Eu tenho que construir um conteúdo que... Esse perfil aqui que a gente tá fazendo a live é pra conversar com artesãs. Então o conteúdo que tem aqui tem que ser algo que conecte com vocês. Tem que ser algo que outra artesã vai se identificar. Algo que ela tenha vontade, né? Tu tá me seguindo por algum motivo. Então é isso que eu preciso entender na minha rede social. Eu vou... Esse mês já eu vou fazer a página, o Instagram do meu ateliê. Lá no Instagram do meu ateliê eu vou conversar com mães. Com pessoas que estão gestantes, né? Que estão esperando beber, que estão montando enxoval pra beber. É esse tipo de comunicação que eu vou construir lá. Porque quando a pessoa cair no meu Instagram, ela tem que ter um motivo pra querer me seguir. Mais do que querer comprar um produto. Então quando a gente sabe disso, o que eu preciso pra isso? Eu preciso me preparar. Não adianta eu achar que eu quero ter 10 mil seguidor, 15 mil seguidor, 100 mil seguidor. Como se eu não me preparar pra isso? Se eu não entender. Então a vontade de se preparar, ela tem que ser maior do que a vontade de vencer. Porque o vencer, ele vem como consequência. A quantidade de seguidores que eu vou alcançar no Instagram vai vir como consequência desse período que eu estou me preparando. Construir conteúdo é o mais difícil pra mim, diz a B. Pois é. Esse ano, esse ano não. Ano passado. 2020. Gente, 2020. Eu investi. Eu não vou lembrar exatamente, mas entre 18 e 20 mil reais em treinamentos. Eu investi. Eu sou uma pessoa que eu estou... Fora livros, gente, que eu leio e tudo, eu estou em construção. Só de processo de aprendizagem. Principalmente esse mundo que é tudo muito dinâmico, muito rápido. As coisas acontecem de uma forma muito rápida. Já está todo mundo falando em TikTok. Eu recém vim pro Instagram, sabe? Socorro! É muito rápido. Então, eu fiz curso esse ano de redes sociais todas, menos de TikTok. Mas eu fiz de Instagram, fiz de WhatsApp, eu fiz de e-commerce, fiz curso de e-commerce. Fiz curso só... Fiz uma mentoria, participei de uma mentoria só sobre posicionamento. Participei de um curso pra ser especialista em enxoval de bebê, sabe? Eu já tô de olho num outro curso agora pra 2021, que é o da Vanessa Magalhães, se eu não me engano. Que é só pra decoração de quartinho de bebê, que é dentro do meu segmento. Eu tô me preparando. Tudo isso, tudo isso que eu estudei, tudo que eu estudo já, desde 2017, que foi quando eu comecei essa jornada, né? De ir atrás mesmo de tudo isso. Tudo isso me ajuda, óbvio, me ajuda a construir meu conteúdo. Porque eu pego toda essa informação, a minha informação. O meu conhecimento, ele não veio do nada, né? Tudo isso que eu consigo passar de informação pra vocês, todo esse conhecimento que eu tenho, ele não apareceu na minha cabeça do nada. Eu fui atrás. Óbvio que a maioria dos cursos eu tenho que adaptar pra minha realidade, pro meu tipo de negócio. Vanessa Guimarães. Isso, foi até a Denise que me deu a dica da Vanessa, né? Tô me preparando pra fazer o curso dela, porque não é barato. Também é quase dois mil reais. Então, eu preciso de planejamento, né? Eu faço os meus investimentos em capacitação profissional, mas tudo dentro de um planejamento. Então, é isso. A gente tem que ter esse sangue nos olhos pra se preparar. Eu vou ter resultados, os resultados que eu vou ter vão ser consequência da preparação que eu tô fazendo pra alcançar aquilo. Então, eu vou ter que fazer isso.